E o Leonardo vai trazer uma informação de um menino de apenas 7 anos de idade que morreu ao sofrer uma descarga elétrica. Ele teria encostado em um galinheiro. É isso? Bom dia pra você, Léo. Bom dia pra você também, Aloares, e a todos que acompanham o Balanço. Ele teria encostado, sim, na cerca que prende as galinhas, né? Encostado na cerca do galinheiro. E aí ele acabou recebendo uma descarga elétrica. De acordo com a Polícia Civil, esse caso aconteceu, essa fatalidade aconteceu em uma propriedade no município de Santo Antônio do Descoberto, na região do entorno do Distrito Federal. Esse menino de 7 anos estava brincando com um amigo quando teria encostado nessa cerca. E tinha um fio de alta tensão caído sobre essa cerca e ele acabou levando um choque forte e morreu no local. A polícia chegou a prender um homem e ele pode ser indiciado por homicídio doloso, quando não há intenção de matar. Por quê? O homem poderia saber que o fio estava energizado e caído sobre a cerca desse galinheiro. O SAMU chegou a ser acionado, mas quando chegou no local, o menino já estava sem vida. O corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Técnico-Científica, levado ao IML e depois, posteriormente, entregue à família. O corpo dessa criança de 7 anos foi enterrado no cemitério lá de Santo Antônio do Descoberto. E a Polícia Civil continua a investigar se houve algum tipo de omissão ao deixar esse fio caído sobre a cerca do galinheiro Loares, o que teria provocado a morte dessa criança de 7 anos por causa de uma descarga elétrica. Chegou a ter uma especulação em torno de equipamentos colocados ali para dar choque, mas então foi um fio elétrico energizado que tinha caído sobre o galinheiro, né? Isso mesmo, era um fio elétrico que estava na cerca, tinha caído sobre o galinheiro, então a polícia já tem essa informação que o fio estava em cima dessa cerca, desse arame, o que teria ocasionado, então, passado energia para a cerca toda e, ao tocar no fio, a encostar na cerca desse galinheiro, a criança acabou recebendo a descarga elétrica e morreu eletrocutada. Obrigado, Leonardo Gonçalves, nossos sentimentos à família e fico alerta, né? Para quem tem aí, né, muito comum nessa época com chuva, vento, fiação arrebentar, cair sobre cerca, cair sobre estruturas de casas, ficar atento a isso aí. Obrigado, Leonardo.